Coloca a pesquisa do Datafolha na mão. Em 2019, 25% responderam, vamos trocar a tela para você, assim, sim, a gente continua a mesma tela, mas está aí embaixo, 25% responderam sem pouco de chance, em 2020, 25% também, em 2021, isso número vai para 31%, em 2022, 25% e agora em 2024, 22%, lá em 2019, 21% responderam sim, há muita chance, em 2022, isso número passou para 21% também, aí quando a gente olha já para 2020, perdão, era 2020, 2021, a gente vai para 20%, 22, 20% e permanece agora 20% nos últimos três, nas últimas três pesquisas. 5% responderam que não sabem nos três primeiros levantamentos, depois esse número passa para 7%, que vai aparecer para você, 5, 5, 5, ele vai pular para 7 e depois, mais uma vez, 5% não sabem responder. Então está aí a pesquisa sobre a chance do Brasil tornar-se uma ditadura novamente, hoje 53% dizem que não há nenhuma chance, 22% sim, pouco de chance, sim, há muita chance para 20% e 5% não souberam responder. Eu vou começar pelo Adrilis. Adrilis, eu conto ou você conta? Quem de nós vai contar para essa galera? A gente tem que ver exatamente qual a base dessa pesquisa, né, porque provavelmente o pesquisador estava inferindo, eu não sei se estava perguntando diretamente, que a ditadura partia da premissa daquele golpe fake que eles acusam o Bolsonaro de querer dar, né, ou das invasões do 8 de janeiro, que eles consideram aqueles baguerneiros ali como golpistas, ou seja, realmente aí eu falava, não, nenhuma, aquilo ali era exatamente a defesa, quer dizer, aquilo ali eu estou falando do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, era a defesa de uma liberdade restrita de um legítimo processo democrático. Agora, tem que contar para o pesquisador, não é que o Brasil tem chance de se tornar uma ditadura, o Brasil é uma ditadura. A questão é essa, então eu não sei que tipo de pergunta, que tipo de questionamento foi feito a esse público. E provavelmente metade das pessoas não sabem que o Brasil está numa ditadura, porque a referedora dessa pesquisa, que é a Globo News e a Rede Globo, ela endossa essa ditadura dizendo que essa ditadura é colocada em defesa da democracia. Pessoas são presas, são arruinadas financeiras, são exiladas, são censuradas, são massacradas, em nome dessa pseudo defesa da democracia. Então, nesse sentido, metade das pessoas que são manipuladas pela Rede Globo, que não vêem o fio diário, que não vêem as redes sociais, que não tem um aprofundamento informativo maior, e é difícil o cara que trabalha 10, 12 horas por dia para colocar comida no prato da sua família, e eventualmente não tem chance, aí o cara liga a Globo News, liga, sei lá, o Jornal Nacional, e acha que nós estamos numa democracia pujante, defendendo a democracia contra os supostos golpistas. É isso que explica, em parte, no TSE, a vitória do Lula, entendeu? O Lula tem metade dos votos brasileiros, manipulação de consciência, como é que você tira um bandido da cadeia e diz que o cara está defendendo a democracia, o cara roubou o Brasil, o erário público, em centenas de bilhões de reais, e você tem um judiciário complicado, que persegue pessoas, que desmonetiza, e que prende pessoas à rebelia, se é um processo legal, e tira um bandido condenado da cadeia para ser presidente da República. Ou seja, para endossar esse princípio ditatorial do Estado. Então, quem não sabe que a gente vive numa ditadura, é manipulado, e manipulado claramente, sobretudo, pela Rede Globo, porque a gente já está numa ditadura. Agora, ditadura baseada no golpe que nunca foi dado, no golpe que nunca veio, na intenção suposta de um golpe do Bolsonaro, e, acertamente, eu ia dizer que não. Então, ou seja, a pesquisa já começa viciada, e começa viciada a partir de uma emissora viciada de informação manipulada, que manipula a cabeça das pessoas, que fazem elas acreditarem que nós não vivemos numa ditadura. E a gente já está. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Música